Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Os pinheiros brancos de neve São como torres de uma catedral Lá onde a neve cai Sempre por sob a lua tropical O Natal é sempre oração Oração de paz universal Lá onde a neve cai Lá onde a neve cai Sempre por sob a lua tropical O Natal é sempre oração Oração de paz universal Oração de paz universal Oração de paz universal Oração de paz universal Oração de paz universal